Lança, ódio lança, ódio lança, ódio lança Enquanto a lata e chacoalha E a ilusão mostra essa santa mais poderosa Vários vai me mostrar a praga Que a colândia tá lançada de curtir Depois de meia-noite, depois de meia-noite Porra, porra, até na praça Mantendo na cunha, 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 porra, até na praça DJ Lohan que ta tocando A brisa que é bom, nós japonejinho Santa pra caralhando a fuma comigo 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 Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão mostra a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a clacolândia ta lontada de curio Depois de meia noite Porra até na casa Andando na cunha 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 porra até na casa DJ Lohan que ta tocando A brisa que é bom, nós japonejinho Santa pra caralhando a fuma comigo 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 Santa pra caralhando a fuma comigo